E aí pessoal, estamos aí na Etopala Rega, lugar de colonização alemã, que está próximo de Pomerode. Tem umas casas aqui de estilo, né, da época. Tem uma casa ali na frente, que é... olha essa aqui. Tem uma casa ali na frente, que ela tem mais de 80 anos, parece aqueles cenários lá da época do 1945. Olha lá, esse caso aqui, tem um placetinho. Esse é a casa. É o placetinho. Aí, olha. Tava pra fazer um filme aí da Segunda Guerra. E aí, você pensou? E aí, topava Rega Plumeral. Do lado de lá, aqui do outro lado, aqui dessas montanhas, fica Pomerode. É isso aí. E aí E aí